Olha, não sei qual a história completa, mas meu marido disse que viu uma criança atropelada ali no final da rua. Meu Deus, que tragédia. Sim, e a mulher que fez isso saiu daquela porta com uma grande quantia de dinheiro para dar à família da vítima. Daquela porta? Sim, junto com ela também saiu aquela sua amiga que socorreu a criança, a doutora Lânion. Espera, aquela não é a doutora Lânion? É ela mesmo. Talvez ela pode nos contar o que aconteceu. Lânion, como vai? Olá, amiga. Nem está tão sorridente, foi inserido pelo acontecimento da última noite. Realmente, estava querendo falar com você sobre isso, mais especificamente sobre a senhora Hyde, que atropelou a menina. Aparentemente ela é protegida da nossa amiga Jack, e Jack pretende dar toda a sua herança à Hyde quando morrer. Meu Deus, mas ela sabe o que Hyde fez? Acredito que não. Jack tem um coração muito puro, já era de se esperar que ela seria um pouco inocente numa situação como essa. Eu vou falar com o Jack hoje, ela vai saber que está ajudando muito com isso. Utterson, que bom que tirou um tempo para me ver o que aconteceu. Jack, eu serei breve. É sobre o testamento, é o novo rei. Eu já falei para você não se preocupar com isso. Mas a senhora Hyde... Você é uma ótima advogada e é uma pessoa em que eu confio. Peço que não se envolva e nem se preocupe com isso. Eu cuido da senhora Hyde. Está bem, Jack. Boa noite, senhora. Foi muito, mas muito rápido. Eu não vi muito bem. Apenas ouvi gritos. Não, tudo bem, senhora. Tudo bem. Meu Deus, o que aconteceu? Um homem acabou de ser assassinado. Que tragédia. Espera, conheço, guarda-chã. É da Hyde, só parte da Serra. E você por acaso sabe onde está a central de Hyde? Não sei. Ela frequenta aquela casa lá. Aliás, iramos lá imediatamente. Muito obrigada. Ah, dona advogada, seu trabalho pode ficar para depois. Agradecemos. Deixa eu te ajudar, Jack. Utterson, desculpa, eu não tinha te visto. Lanyon, você sabe se Jack vai estar em casa? Não sei. Agora eu preciso ir. Nos falamos depois. Jack, eu preciso falar com você. Desculpa, minha senhora Hyde, Utterson, mas infelizmente Jack está adoecida e não puderá receber visitas hoje. Mas é muito importante. Sinto muito. Você terá que voltar outro dia. Parece uma brincadeira de pique-esconde. O principal suspeito de ter assassinado um homem nessa madrugada ainda não foi encontrado. Fiquem atentos para a próxima programação. Lanyon, antes de partir, pediu para que eu lhe entregasse essa carta. Partir? Sim. Lanyon, ficaram fora da cidade por tempo indeterminado. Entretanto, por consideração, você enviou essa carta. Obrigada. Para Utterson, só deve se abrir quando Jack morrer ou desaparecer. Já falei, Utterson, Jack está indisponível. É a Hyde, eu sei o que ela fez. Agora a Lanyon também se foi. Por favor, me deixa entrar. Vem, entre. O que está acontecendo? Estamos nos escondendo. Tudo bem, chega a segredos. Há algum tempo, Jack começou a fazer os pedidos estranhos para seus experimentos. E ficava a hora do laboratório. Agora ela só fica trancada no seu quarto e falando consigo mesma. É a Hyde. A gente vai entrar naquele quarto, queira ela ou não. Vamos. Hyde, abre a porta! Hyde! Ela está morta. Estamos nos sopresos de Jack. Será que ela se afirma a gente o tempo todo? É o que vamos subir. Para Utterson. Querida amiga, sei que não andei nos trilhos nos últimos dias, mas foi por um grande motivo. Eu fui chamada para prestar os primeiros socorros a uma menina que foi atropelada. Contudo, ela já havia morrido quando cheguei. E a suposta assassina pagou uma generosa quantia aos pais da garota. Seu nome era Hyde, supostamente amiga de Jack, segundo ela. Eu nunca havia visto essa mulher na minha vida, mas ela me olhou como se fôssemos amigas há anos. Minha preocupação com Jack acerca de sua má companhia começou a aumentar. Até que na noite do assassinato daquele senhor na rua, recebi uma ligação de Jack, pedindo para me encontrar no seu escritório. Cheguei lá, deparando-me com Hyde, que estava usando as roupas compridas de Jack. Ela apenas tomou um frasco que continha algo estranho e se transformou na própria Jack. Elas eram a mesma pessoa. Jack era a pessoa que matou a menina e o outro senhor a sangue frio. Não sei como ela fez isso e também não quero saber. Jack me fez jurar que eu não ia abrir a boca. Então, se está lendo isso, espero que a mágica e o monstro tenham sido destruídas. Cara Utterson, devo-lhe sérias explicações apesar de minhas ações serem injustificáveis. Contudo, vamos pelo começo. Eu sempre senti uma dualidade em mim e em minha personalidade. Cansei de minha vida pacata e queria tentar algo novo. Mas, e se eu pudesse fazer isso sem sofrer as consequências? Eu roubei remédios do meu trabalho, fui atrás de livros antigos e comprei os ingredientes que faltavam. Fiquei madrugada no laboratório e funcionou. Durante o dia, eu era inteligente doutora Jekyll. E à noite, uma criatura horrível e inconsequente. Um verdadeiro equilíbrio entre o bem e o mal. Entretanto, Hyde começou a passar dos limites. Primeiro foi a menina atropelada, depois o homem na rua. Eu decidi contar a Lanyon, pois achei que ela fosse entender que tudo não passava de um erro, que não era a minha intenção. No momento, não sei se terminou bem para ela também. Agora que está lendo essa carta, você deve saber que provavelmente não estou mais aqui. Hyde tomou conta do meu ser. Ademais, qualquer final terrível que tenha sido dado a ela, cara amiga, terá sido o suficiente. Meu último pedido, mantenha essa história apenas entre nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois não? Bom dia, senhora Utterson. Estamos procurando o paradeiro da senhorita Jekyll. Por acaso a senhora sabe onde ela possa estar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.